Eu escolhi uma música tua, que a gente vai estar ouvindo de fundo, mas eu ia deixar você pra escolher pra mim uma música que você compôs. Olha, começou a dar nada, né? Eu escolhi, pode pôr, Bruno. Acho que tem muito a ver com essa onda que você falou que você tá agora de sexo, porque eu tô ferrindo. Mas eu deixaria você escolher uma música que você acha que remete a gente aqui todas. O quê? Falando de sexo? Ah, você que sabe, você acha que a gente remete a sexo? Mas pode escolher qualquer música? Ah, uma música que você compôs ultimamente. Ah, eu queria ouvir a Pachocólico Anônimo, do meu último disco. Ah, a gente vai estar separando. Que é uma música que fala do sexo oral, é uma ódio ao sexo oral. Olha a hora, olha a hora. Eu não sei, eu não sei porque pra mim não existe hora pra fazer sexo oral. Olha, deixa eu até... Mudando um pouquinho de açúcar, uma coisa engraçada, você tem uma parceria muito... Tá na hora da chuleta, né? Tô falando daqui a pouco você sobre culinária, você daqui a pouco vai aprender uma chuleta.